Bem-vindos, belíssimos estudantes! Estamos aqui agora e agora efetivamente na nossa reta final do nosso aprofundamento. Essa é a nossa penúltima aula e a gente vai finalizando todo esse trabalho que a gente já vem fazendo desde o começo do nosso semestre. Então, essa aula a gente vai apresentar para vocês qual é o nosso projeto final, acho que é assim que a gente pode colocar, nosso projetinho final. E a gente ainda vai ter uma última aula recapitulando, que às vezes pode até te ajudar nesse processo de você pensando no seu projetinho final. Firmeza? Para a gente começar, vamos sem passar aquele lugar onde estamos, onde viemos, quem nós somos, que é o resumo de onde nós estamos. Então, vai aparecer para vocês aí na tela, né? O nosso aprofundamento é o superar desafios edumanas, a nossa unidade curricular é no mundo, tudo está interligado, e o nosso componente é o cultura e sociedade. A gente está na atividade número 5 e essa aula é o estudo do meio, tá? Como vocês sabem, no começo sempre tem o resuminho do componente, sempre tem as nossas habilidades dos eixos estruturantes, que é a investigação científica e os processos criativos, assim como as habilidades específicas das ciências humanas e sociais aplicadas. E é isso, tá? Então, vamos começar efetivamente a nossa aula e aí antes da gente ir para o planejamento aí do nosso estudo de caso, a ideia é que eu explique um pouco qual é a ideia do nosso fechamento, então. Nós vamos encerrar, então, esse bimestre, esse semestre, no caso, é bimestre não, ó, tá vendo, nem eu tô ainda habituada, né, com os alvos do fundamento. Então, a gente vai fechar o nosso semestre agora, a gente tem aí a proposta de um trabalho para você finalizar tudo isso que você construiu do começo do semestre até agora, que a gente construiu junto e tals, que é o estudo do meio. A gente ainda vai ter mais uma aula, né, e nessa aula a gente vai fazer aí um resumo do que a gente viu até agora, né, para a gente dar uma relembrada aí e também é importante lembrar que a gente gravou, a gente, porque, né, eu fui eu, a Mófei e o Kleber, a gente gravou uma aula para o aprofundamento do Kleber, na verdade, para o componente dele, onde a gente falou um pouco sobre a nossa experiência nesse aprofundamento aí para dividir também com vocês como foi para nós esse novo desafio do novo ensino médio, que da mesma maneira que foi novo para vocês, também foi para a gente, foi um aprofundamento para vocês, mas também foi para a gente. Então, ele já tinha passado essas perguntas para vocês e a gente gravou, né, por sinal, foi hoje, né, hoje mais cedo, a gente gravou essa aula com o Kleber, eu e a Maffê e foi, ó, maravilhosa, espero que vocês curtam bastante, né, e também estamos aí com a Cátia, maravilhosa ali, ó, linda, desse lado eu sempre erro, né, e depois teremos a Bianca aí, maravilhosa, também com a gente, fechou? Então, hoje a gente vai falar sobre o estudo de caso e aí a gente vai começar com a proposta. A proposta é que, com base em todas as reflexões, as sistematizações, que são aquelas aulas onde a gente pegou tudo que a gente viu e organizou, além das atividades que vocês fizeram aí, né, durante as atividades, vocês formulassem aí um problema relacionado ao tema alimentação, mas também a identidade, né, sobre o problema a ser compreendido que envolve cultura e identidade é. E aí se inicia o estudo de caso. Para esclarecer, a gente já tinha passado para vocês, né, algumas dessas coisas, eu comecei a, acho que, trazer como sugestão para vocês já irem pensando nessa pergunta aí desde a atividade número 4, acho que das últimas aulas da atividade número 4, né, para que vocês já fossem pensando. Se você já pensou, só alegria. Se você ainda não pensou, esse é o momento para você começar a refletir sobre qual é o problema, né, e não é o problema, assim, de um problema que você quer solucionar. Às vezes, é uma coisa mais complexa que você quer entender melhor, né, sobre cultura e identidade. Então, a gente falou, desde o começo, né, a gente, a ideia, justamente, o nosso componente era falar sobre o que é cultura, né, como nós aprendemos a nossa cultura, que foi quando a gente falou sobre socialização. A gente também falou sobre como a cultura, ela gera uma identidade tanto nossa, mas que existe uma identidade nacional, né, existem identidades que são compartilhadas por todos nós, porque, justamente, a gente compartilha de uma mesma cultura, né, e quais são as mudanças, né, que a cultura ocorre. Então, a cultura não é algo estático, não é algo que, tipo, ah, é assim e vai ser sempre assim. É o exato oposto disso, ela nunca foi desse jeito e ela não vai continuar sendo assim, porque ela sempre vai se modificar ao longo do tempo. É, vamos dizer, um processo natural da cultura se modificar, porque ela sempre vai se adaptar à sociedade, né, querendo ou não, nós, enquanto sociedade, mudamos e a cultura muda com a gente. E a gente também viu que nem sempre essas mudanças ocorrem de maneira, é uma diria orgânica, mas, assim, que existem intervenções nessas mudanças culturais e que nem sempre essas mudanças são positivas, mas, obviamente, também não são obrigatoriamente negativas. Então, a gente falou sobre indústria cultural, a gente falou sobre sociedade de risco, a gente falou sobre diversos assuntos aí sobre cultura. E aí a ideia é que em todo esse processo, né, cada um de nós vai ter, às vezes, uma temática ali ou aqui que a gente vai se sentir mais confortável. É igual, ah, mas a gente está falando de cultura, sim, mas a cultura tem tantos aspectos que, às vezes, tem um deles que você acha muito mais legal, um que te chamou mais a atenção. E o ponto é justamente você, né, enquanto pesquisador, que eu falei para você, nós somos cientistas e pesquisadores, né, qual de todas essas questões que a gente viu ao longo de toda essa jornada que a gente teve, te chamou a atenção? A ponto de querer ser um assunto que você quer se aprofundar mais, quer entender melhor, né? Então, você curtiu, por exemplo, sociedade de risco do Yuri Kibak? Então, você acha que o problema que você quer compreender melhor, que envolve cultura e identidade é a sociedade de risco? É, por exemplo, preconceito? É xenofobia? É, sei lá, mudanças em festas tradicionais? Ou a história de festas tradicionais? Quais são os elementos que, vamos dizer, identificam o Brasil, ou o seu bairro, ou a sua cidade? A gente tem infinitas possibilidades. Mas, justamente, vamos dizer assim, que agora eu estou muito pensando sobre o que a gente conversou hoje na aula mais cedo. Então, é meio impossível eu não trazer um pouco do que foi conversado para cá, né? Lembrando, sem spoilers, porque eu quero que vocês assistam, porque foi muito legal. Mas, qual é uma coisa super legal que a gente falou, né? Antes, eu acho, que no modelo que a gente tinha, antes do novo ensino médio, a gente normalmente passava, assim, trabalhos para vocês, onde os temas já estavam meio que pré-definidos, sabe? No máximo, você escolhia entre temas meio específicos. Então, sei lá, no terceiro ano, tinha lá a forma de governo. Então, assim, a gente passava, ah, você tem essa, 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 qual que você quer fazer? E aí, vocês se dividiam em temas meio que pré-prontos. Só que a ideia agora é que, não que eu te dê um tema, óbvio, né? Não significa que a gente não possa se apoiar nesse processo. Mas, o que a gente quer trazer para vocês é que vocês, agora, também possam escolher aquilo que vocês querem se aprofundar, com base em tudo aquilo que foi visto. Querendo ou não, isso era uma coisa que normalmente a gente, tipo, ia vendo na faculdade, sabe? Assim, de, ah, agora você vai ter que fazer o seu trabalho para finalizar tal coisa. Aí, você, sobre o que ele? Bom, sobre o que você mais se interessou, sobre o que fez mais sentido, sobre o livro que você mais gostou daquele autor, enfim. Então, vocês já estão começando a ter essa experiência com trabalhos onde um tema não é fechado. Mas, sim, você tem essa opção dessa escolha. Vamos dizer assim, né? Por mais que antes vocês até tinham uma opção de escolha, mas era mais fechada. Agora, é muito mais aberto. E, às vezes, pode ser um desafio. Tipo, foi um desafio para mim, sabe? Às vezes, você fica, tipo, ai, mas e agora? Qual que eu faço? Você não tem uma dica? Você não tem uma sugestão? Aí, uma ideia para me dar? Então, às vezes, pode ser no começo, né? Meio, para que lado eu vou? Mas, a ideia é que vocês, justamente, comecem a se tornar cada vez mais autônomos, sabe? Que vocês possam escolher também os temas que vocês querem discutir. E aí, depois que você, vamos dizer, estipular qual é esse campo, esse lugar, esse tema que você quer abordar, a gente vai, aí, produzir o nosso estudo de caso. E ele tem algumas etapas, né? De trabalho. Então, aqui a gente trouxe quatro momentos, né? De, vamos dizer, é, uma separação aí de quatro momentinhos que vão ficar melhor para vocês aí, eu acho, se organizarem. O primeiro é a elaboração de um plano de pesquisa. Então, é nesse momento onde você vai pegar, tipo, ah, vamos pensar num tema. Yurik Beck, que eu estou muito empolgada no Yurik Beck e a sociedade de risco. Então, eu quero falar sobre sociedade de risco. Mas eu quero falar especificamente sobre, sei lá, eu quero discutir sobre a questão da industrialização com base em Yurik Beck. Eu preciso elaborar o plano. Então, o que eu quero com isso? Qual é o meu tema central? Aonde eu quero chegar? Qual que é a hipótese? O que eu quero entender desse processo? Eu só quero ler e resumir? Eu quero fazer uma análise disso dentro da minha vivência? Dentro da minha cidade? Eu quero olhar para o mundo? Então, é esse plano do que você vai fazer, que é o seu primeiro momento. O segundo é o desenvolvimento e sistematização de dados. Então, é o quê? Mão na massa. O que eu preciso para chegar a esse objetivo final? O que eu vou ler? Então, assim, as coisas que eu li, eu vou fazer entrevista? Então, aqui é o momento que eu vou lá, vamos dizer, entro em contato com as pessoas, faço entrevista, pesquiso os dados que eu quero. Você pega tudo, né? Então, esse é o processo tanto da mão na massa, quanto o processo de você depois pegar todas essas informações que você concluiu, né? Tudo aquilo que, todos esses dados, essas entrevistas, essas coisas que você levantou e transformar isso num relatório explicando o que você encontrou, né? Quais foram os seus achados, as suas conclusões, as suas sugestões, enfim, né? Aí, no terceiro momento, depois de ter feito isso, você vai elaborar o seu relatório final, né? Para finalizar apresentando os seus resultados. E é claro que é muito importante que fique claro para vocês que, quando a gente fala de apresentação dos resultados, a gente sabe das dificuldades e tals, mas é sempre o ideal que você faça esse compartilhamento, né? Com várias pessoas, entre os seus colegas, que exista uma troca, né? Eu acho que a gente pode pensar, eu sei que a gente não está nessa etapa, mas eu gosto de dar esse valor, eu acho que a todas as etapas que a gente está. Mas quantos trabalhos acadêmicos, assim, quantas teorias, trabalhos acadêmicos, assim, que a gente tem contato até hoje, que teve algum momento onde a pessoa expôs aquilo que ela fez e a outra olhou e falou assim, nossa, mas sabe uma outra coisa que eu achei em uma pesquisa X? Eu achei isso. E aí vocês juntam dados e montam ainda um resultado ainda melhor? Ou, às vezes, o que você descobriu pode ajudar outra pessoa que está estudando ou trabalhando com outra coisa? Então, esse compartilhamento, né? Essa divulgação, mas principalmente essa conversa sobre os resultados, é muito enriquecedor. tanto para o pesquisador, né, que está fazendo esse trabalho de ter outros olhares sobre ele, mas também para outras pessoas que, às vezes, pode ser de grande ajuda ou um start, né? Um ótimo exemplo é que muitas das aulas que a gente monta, e eu acho que eu não falo só por mim, eu falo por todos os professores, a gente usa muito o trabalho de outras pessoas, né? Todos esses autores que a gente fala para vocês, são pessoas que escreveram seus trabalhos e a gente usa eles até hoje. Então, a ideia é que, justamente, você comece a entender essa dinâmica e se torne, quem sabe, um desses pesquisadores que um dia, quem sabe, o seu trabalho não vai ajudar a gente aqui também, ó. Já pensou? Cara, seria muito incrível, né? E, então, para a gente entender isso melhor, agora a gente vai esmiuçar, a gente vai, vamos dizer, destrinchar o que vai ser esse estudo de caso, tá? Então, vamos começar pelo plano de pesquisa. Então, o que acontece? Esse plano de pesquisa que eu falei para vocês, ele serve para ajudar o pesquisador, que no caso é você, né, a definir o rumo dessa pesquisa. Então, para onde ela está indo, né? Esclarecendo pontos que são muito importantes. Eu vou até arriscar aqui na lousa, porque eu acho que, assim, são muito importantes mesmo. Tá vendo? Já dei até o tempo da Bianca mudar, é tudo combinado, gente. A gente super planejou isso. Então, vamos lá. O primeiro ponto que você tem que estabelecer é o quê, né? Sobre o que que você está falando, né? O qual é o seu tema, qual que é a sua hipótese, qual que é o problema que você escolheu, né? Como você vai fazer isso? Então, esse como é muito amplo. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, cultura de massa em relação à cultura que a gente tem. Então, eu quero falar com jovens, né, adolescentes, sobre como eles enxergam o que é cultura brasileira para uma pessoa mais nova, adolescente. Nesse como, eu vou ter que esminuir só o quê? Eu quero fazer uma entrevista com um número X de jovens. Eles precisam ter idade entre tantos e tantos anos. E isso, aí você vai falar, professora, mas precisa disso. Sim. Porque, justamente, o seu trabalho tem que fazer sentido. Não adianta eu falar, eu quero saber como jovens pensam. Aí, eu peguei uma pessoa com 10 anos, uma pessoa com 70 e uma com 30. Tipo, nenhuma delas está enquadrada dentro do que você quer colocar, né? Então, você também precisa definir qual é a idade que você quer. Ah, você quer pesquisar com gente de todas as idades. Tudo bem. Não adianta você pegar 10 adolescentes, um adulto e duas crianças. Também, você não está pegando, você não está tendo resultados tão fiéis. Em qual sentido? Por exemplo, eu sou uma pessoa adulta, você vem em minha entrevista. Eu vou te falar a minha opinião. Só que, você não tem nenhum outro comparativo com outras pessoas dentro da minha média de idade, vamos colocar assim, para você comparar se, tipo, olha, as pessoas dentro dessa faixa etária compartilham tal, tal, tal visão, mas se diferenciam nesse ponto. Você precisa também de um número maior de pessoas. Ou, por exemplo, você não quer fazer uma entrevista. Aliás, só mais um ponto importante da entrevista. Dois, na verdade. O primeiro é, perguntas, elas têm que ser padronizadas para todo mundo. A mesma pergunta tem que ser feita para todas as pessoas. Porque se você fala, ai, eu não anotei as perguntas, tá? Só na minha cabeça. Gente, cabeça falha muito. Tá? Eu, é o que eu falo para vocês. Tem várias vezes que eu fico aqui, ai menino, qual a palavra? Ai, esqueci. É isso, a gente não pode confiar o tempo todo que a gente vai lembrar exatamente das coisas. Às vezes, na hora do nervoso, na pressa, a gente esquece. Então, anotem as perguntas, façam perguntas padronizadas, porque se você tem que comparar a resposta, você tem que comparar a resposta de uma mesma pergunta, né? E sempre escreva as respostas ou grave, tipo, pegue o seu ar, um gravador de voz, grava o que as pessoas estão falando. Claro, pede autorização para elas. Você também não pode gravar pessoas sem que elas estejam sabendo ou que elas aceitem serem gravadas, né? Grava o que você fez, transcreve depois, porque também você precisa ter esse registro. Porque depois chega na hora e, tipo, ah, firmeza. Mas o que a dona Maria falou para você? Não, não, pera, eu lembro que ela falou isso, mas eu estou esquecendo uma parte. Daqui a pouco eu lembro. Isso não existe dentro de um trabalho. Você precisa ter essas informações. E, principalmente, você precisa ter informações fiéis. Você não pode confiar só no que você ouviu. Então, sempre tem esse registro das pessoas e, principalmente, delimite quem você vai entrevistar. Um outro como também é, você vai visitar algum lugar? Você quer visitar uma festa? visitar algum ponto jurídico da sua cidade? Alguma ONG? Alguma associação? Você precisa determinar como você vai pesquisar. Então, que lugar? Tem que ligar para as pessoas? Agendar? O que você vai fazer? Porque não adianta você ir lá, passear e voltar. Você vai tirar foto? Você vai gravar? O que você vai fazer lá? O outro que também é importante é o quando. E esse quando, a gente tem que pensar em vários quandos, que é, primeiro, quanto tempo eu tenho para cada etapa e até entregar o meu trabalho final. Então, quanto tempo eu preciso para fazer as entrevistas? E ter isso muito bem estipulado. E a dica que eu dou, que aí, se ela é boa ou não, se vai te ajudar ou não, aí eu já também não estou garantindo. Mas uma coisa que eu acho bem legal, que é o que a gente, às vezes, fica brincando, é que é o... Deixa uma gordurinha. O que é essa gordurinha? Nunca coloco um cronograma muito cravado. Tipo, ah, eu tenho dois dias para entrevistar tantas pessoas. É, assim, a vida acontece. Então, sempre deixa um espacinho de tempo a mais, tipo assim, ah, se eu precisava de dois dias, deixa três, né? Porque, assim, se alguma coisa acontecer, se, sei lá, você ainda está dentro do seu planejamento. Às vezes, quando a gente planeja as coisas muito justinhas, assim, em relação ao horário, pode ser que alguma coisa aconteça. E aí você, vamos dizer, vira um efeito em cadeia. Se você atrasa a primeira, vai atrasar a segunda, terceira, tal. Se você deixa um pouquinho de tempo, vamos dizer assim, essa gordurinha que a gente fala a mais, né? Mano, deixa já, o projeto já fica muito mais tranquilo, já fica muito mais de boa, fica muito mais tranquilo de trabalhar. Porque você tem uma margem aí, justamente, para qualquer coisa que acontecer, né? E é importante ter isso, porque eu, eu me coloco no seu lugar. E é por isso que eu falo da minha vida. Para você, estudante, que é parecido comigo, não se sentir sozinho. Porque, às vezes, você pode ser um estudante super organizado, super, assim, ó, detalhista. Às vezes, você pode ser eu. Eu tenho que ser uma pessoa organizada. Mas, assim, se fala para mim, ah, não é para agora. Tem uns depois aí que nunca chegaram. Sabe, quando você fica, ah, amanhã eu faço amanhã. Aí amanhã você fala que você faz amanhã de novo. E aí, nisso já foram seis meses. Mentira, eu estou exagerando, mas, assim, é, quando você estabelece prazos e você deixa isso de maneira organizada, isso também te ajuda a não se perder no meio desse processo. Eu vejo que isso, muitas vezes, me ajuda também a estabelecer prazos para coisas que eu tenho que fazer. Então, é uma dica também para ajudar você que, às vezes, vamos dizer, se perde em meio desse processo, tá? A gente também tem o onde, né? Então, esse onde também é muito amplo, porque pode ser, onde você vai fazer essa pesquisa, né? Então, você vai fazer essa pesquisa na sua escola, você vai fazer na sua casa, você vai fazer uma pesquisa sobre o seu bairro, sobre a sua cidade, sobre o estado, sobre o país, sobre o mundo. Então, esse onde, né? Onde você está indo visitar, essas pessoas que você está entrevistando, dá onde essas pessoas são. Porque, vamos dizer assim, eu quero falar sobre o Brasil. E aí, eu quero falar sobre o Brasil na visão de todo brasileiro. E aí, eu pego dez pessoas da mesma cidade, do mesmo bairro. Eu não estou tendo uma amostragem muito grande, eu estou tendo um recorte de um mesmo lugar. Ou se, por exemplo, como as pessoas da minha cidade, do lugar onde eu estou, enxergam o Brasil. Ok. Então, esse onde, então, delimitar quais são esses lugares que você está estudando, quais são esses lugares que você está analisando, também é importante para que os dados façam sentido. Uma pessoa de São Paulo, uma pessoa de Santos, uma pessoa de Guarulhos, uma pessoa de Taubaté, de Cafelândia. Saudade de Cafelândia. Enfim, de Cafelândia, por mais que não esteja no mesmo estado, nós não compartilhamos necessariamente de todas as mesmas coisas. Então, precisa ficar claro onde são esses lugares. Ou, por exemplo, eu fui visitar uma ONG. Aonde é essa ONG? Quais são os lugares que ela atende? Eu fui para uma festa. Aonde é essa festa? Quem são, normalmente, as pessoas que frequentam essa festa? Ou, tipo, peça do peão de boiadeiro. Ok. Ela é em Barretos. O público dela, majoritariamente, então, o maior número de pessoas. São de quais lugares? Então, esse onde também é importante, porque esse recorte também faz diferença no que você está analisando. Porque a vivência das pessoas, dependendo de onde elas moram, é muito diferente. E, às vezes, você quer comparar. Às vezes, você quer comparar, por exemplo, bairro nobre, periferia. Às vezes, você quer comparar, sei lá, capital e interior. Um estado com outro, um país com outro. Então, você precisa delimitar esse onde. O porquê que você está fazendo esse trabalho. E isso é algo muito pessoal. Às vezes, esse porquê pode ser, olha, eu estou tentando entender qual que é a identidade cultural da minha cidade. Porque isso, para mim, não é claro e não tem documentos me dizendo isso. Eu quero saber como que as pessoas da minha cidade enxergam outros estados. Então, como as pessoas do estado de São Paulo ou da minha cidade enxergam a identidade cultural de outros estados, de outros países. Comparar, por exemplo, pessoas, eu quero saber se pessoas mais velhas e pessoas mais novas enxergam a identidade brasileira como a mesma coisa. Ou se existe diferença de uma geração para outra na hora de descrever o Brasil. Enfim. E tudo isso tem que ser preparado antes da pesquisa ser iniciada. É meio que o mapa do que você vai fazer. E aí, nele você vai trazer tudo isso, vai levantar as questões, as hipóteses que você formulou, as coisas que você quer testar, os objetivos que você quer alcançar. Tudo isso, né? E vai descrever o método que você vai utilizar. Então, você vai entrevistar, vai visitar, vai só ler o que você vai fazer. Cronograma e tudo mais. E nesse ponto, você começa a já entender sobre quais assuntos você ou o seu grupo gosta de pensar, refletir, tem familiaridade e interesse em abordar. O principal benefício de você fazer um estudo do meio, um estudo de caso, de você fazer uma pesquisa, é justamente o fato que você tem a liberdade da escolha, né? Quais habilidades ou áreas de conhecimento que vocês têm melhor domínio ou mais facilidade? Pensando em termos de mundo, sociedade, vida, né? O que vocês gostariam de melhorar ou resolver? Às vezes, são perguntas que ajudam a entender os porquês, sabe? O porquê que você chegou nesse ponto. E aí, a gente tem a estruturação aqui, que é a elaboração do plano de pesquisa, e nele você tem que produzir as anotações. Anote tudo. Ah, eu não sei se eu devo escrever. Escreve. Ah, escreve. Mas, escreve. Tudo. Tudo, 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 tudo. Ah, eu pensei. Escreve. Sempre tenha registro. Porque esses tipos de trabalho, você tem que provar aquilo que você está falando. E se você não tem registro, você não consegue provar, né? Você não consegue fazer com que a pessoa entenda, porque você não tem subsídio para isso. Então, anota tudo. Tire fotografias, vídeos, provas visuais, né? Faça o levantamento do perfil das pessoas que vão ser entrevistadas, né? Os espaços a serem observados. Faz tudo isso antes. Faça o seu caderno de campo, que é a parte mais importante, porque é o registro de tudo que aconteceu, tipo, todos os dados, tudo que vocês realizaram nesse trabalho, para depois ir para campo. E nesse momento é onde vocês realmente vão ali ver o que está acontecendo, entrevistar pessoas, conhecer lugares, tirar fotos, vídeos, para que depois de tudo isso, vocês peguem todas essas informações e criem um resultado aí. Então, vocês podem escrever um relatório, vocês podem fazer uma apresentação, tipo um PowerPoint assim. Vocês podem escrever um relatório. Tem tantas coisas que vocês podem fazer para sistematizar. Tabelas, comparativos, infográficos, mapas, infinidade de coisas, né? E o compartilhamento dos registros, que aí é a maneira que vocês vão, enquanto grupo aí, decidir que vocês vão apresentar para as pessoas. A gente está nos minutos finais e eu queria só dar uma dica para vocês, que é assim. Eu sugiro vocês baixarem o PPT da aula, por quê? Eu expliquei para vocês como faz a pesquisa, mas eu também deixei para vocês, nos slides, um mapa mental, tá? Quem fez isso foi o Marcelo, do Currículo de Ciências Humanas, na verdade, de Sociologia, que é um lindo. Ele colocou aqui, ó, um mapa mental para ajudar vocês a escolherem o tema. Ele também deixou aqui, ó, tudo descrito sobre o que é o título, a introdução, justificativa. Que ficaria assim, eu ia ficar uma hora inteira explicando cada uma dessas coisas, mas ele deixou tudo destrinchadinho. Eu deixei no PPT para vocês, tá? Mas, está tudo também nesse link aqui, tá? Aqui tem umas outras dicas, mas aqui é o link do material que o Marcelo fez. E eu acho que, às vezes, pode ser uma boa base para vocês começarem. E aí, eu também deixei aqui no PowerPoint para ficar mais fácil para vocês, né? Então, depois dessa parte que explica o estudo de caso, aqui tem, vamos dizer, os detalhezinhos na hora de você escrever. Que, realmente, é algo que vale mais a pena na hora que você for colocar a mão na massa do que eu ficar falando aqui. Eu acho que o mais importante, realmente, da gente conversar, são os... O passo a passo do estudo de caso. Esses detalhezinhos eu deixei para vocês no slide, né? E aí, vocês podem voltar sempre que vocês quiserem e ter acesso ao material. Combinadíssimo? Bom, não esqueça de avaliar nossa aula, é super importante. Não se esqueça que a gente tem mais uma aula para a gente fechar tudo isso. E eu espero encontrar vocês na próxima aula. Então, até mais! E aí, vocês podem voltar.